Música Depois de uma semana de tempo instável em Lauro de Freitas, hora chovendo e hora fazendo sol, o final de semana promete ser do mesmo jeito. Neste sábado, a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus, mas há probabilidade de chuva de 90% à tarde e à noite. O domingo promete ser mais quente, com 30 graus, mas também há probabilidade de chuva à tarde e à noite de 90%. Música Música